Alô, aceita esse abraço forte, peça adeus, muita sorte, enquanto você me vê. Alô, Alô, dá você essa melodia, que eu canto todo dia, em homenagem a você. Alô, Alô, te desejo muita sorte, por ir dar paz, muito união. Eu canto, todos cantam, nós cantamos essa mesma melodia, em sua comemoração. Eu canto, todos cantam, nós cantamos essa mesma melodia, em sua comemoração. Eu canto, todos cantam, nós cantamos essa melodia, em sua comemoração. Eu canto, todos cantam, nós cantamos essa melodia, em sua comemoração. Eu canto, todos cantam, nós cantamos essa melodia, em sua comemoração. Eu canto, todos cantam, nós cantamos essa melodia, em sua comemoração. Eu canto, todos cantam, nós cantamos essa melodia, em sua comemoração. Amém. 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 Valeu. Ninguém queria jogar, né? Acabou em. Acabou! Vou ficar onde está mesmo para a gente. Vem logo Vou orar Ele é vindo longe Quem puder ficar de pé Eu agradeço Soberano e eterno a Deus que está nos céus Santificado e soltado Seja o teu santo e excelso mundo Eu quero que rende graças A ti, meu pai, que era o único Que me recebe honra, glória e louvor Ao seu santo e excelso mundo Senhor Deus, eu quero colocar, ó Pai, agora Aos teus cuidados, Senhor Deus Eu o amo, ó Pai Toma o luar nas tuas mãos, ó Pai Toma o futuro do luar nas tuas mãos, ó Pai Que ele possa, Senhor Deus, crescer Estatua e graça, Senhor Deus Diante do Senhor, ó Pai Mas sabemos que vivemos no mundo, ó Pai Porque precisamos fazer tantas outras coisas, ó Pai Então, Senhor Deus, eu coloco a vida do luar, ó Pai Como a gente tem mais crianças Aqui nas tuas mãos, ó Pai Cada um aqui, ó Pai E família representada Posso ser alcançado pelo teu amor, ó Pai Senhor Deus, meu muito obrigado, Senhor Deus Porque o luar, ó Pai Completa mais um ano, um ano de vida, Senhor Deus E aqui eles te completaram também, ó Pai Nós somos gratos, Senhor Pai Pela vida do luar, ó Pai Chegou aqui, Senhor Deus Com o nosso time do Senhor Deus Mas cada dia está, ó Pai Superamos, Senhor Pai Muito obrigado, Senhor Deus Pelos pais do luar, Senhor Deus Que só possa estar abençoando a eles E a nós a cada dia, ó Pai Muito obrigado por tudo, Senhor Deus Eu te peço Não conheço, mas no nome de Jesus, ó Pai Amém, Senhor Deus Amém Olha só Só foi rápido a roda Porque já são mais de 8 horas, tá? E as crianças têm que ir embora Tá bom? Você acha que vai embora? Você vai com o golo só, gente? Só de uma hora As crianças podem ir embora Valeu!